Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui quem fala é Rodrigo, e retomando aqui a nossa série, eu venho trazendo hoje uma notícia que é bem bombástica e ao mesmo tempo uma página a mais, uma narrativa que eu venho aqui mantendo de pé, justamente porque eu imaginava que isso um dia estaria acontecendo. Eu não poderia saber quando, mas algo me dizia que a gente estava cada vez mais próximo e acabou de acontecer, na verdade, a segunda maior falência bancária nos Estados Unidos acabou de acontecer com a falência do Banco do Vale do Silício, o Silicon Valley Bank, que por causa de um erro de diversificar suas apostas e ignorar um cenário geopolítico complexo que a gente estava adentrando há vários anos, e também não sei se falta de experiência ou falta de conhecimento, mas esse banco não conseguiu suportar uma taxa de juros acima de 4,5%. E no meu último vídeo eu gravei a tela, uma apresentação, onde eu faço uma comparação, apresento uma tabela de cidades pelo mundo e, ou melhor, estados, né? estados dentro das cidades, estados e países pelo mundo, e o número de startups unicórnios que esses lugares conseguiram fixar entre o ano de 2010 e 2021. E aí, dessa comparação, o estado, o estado separado, individual, né? Que mais conseguiu acumular empresas avaliadas em mais de um bilhão no mundo, todo mundo sabe que é a Califórnia, o Vale do Silício, de onde saíram a maioria das empresas de tecnologia que digitalizaram o mundo, pelo menos na parte de software. E aí, bom, a segunda maior falência bancária, um banco avaliado em mais de 200 bilhões de dólares, quebrar também é um fato importante na história desse polo de inovação que é a Califórnia, porque isso significa que, de alguma forma, o modelo ou a cultura de business que esse lugar produz e exporta pode ter algum problema. E o problema que eu mencionei no último vídeo é que ele só funciona em lugares de juros baixos. E a solução para esse problema foi uma evolução que eu venho pesquisando, né? Na forma dessa mandala que vocês estão vendo, onde a gente consegue produzir uma computação mais eficiente dos dados que uma empresa vai fazer em cada ciclo de desenvolvimento, e aí, com isso, a gente consegue acelerar com um custo menor e com um capital inicial menor, um projeto, uma empresa. E eu entendo que isso praticamente reinventa a ideia de startup para uma ideia ainda mais avançada, mais evoluída, que é o que dá o nome a esse canal, a esse projeto, a essa metodologia. A gente já tem aí quase 10 anos de desenvolvimento e amadurecimento, muito cautelosos, muito pacientes, né? Porque gerar uma cultura corporativa de exportação é algo que nem o Vale do Silício fez rápido, né? E também promover isso pelo mundo não depende só de gerar, depende de acontecer um espaço, um alinhamento cósmico, literalmente. E parece que é exatamente o que a gente está vendo acontecer aí agora, nesse ano de 2023. porque com esse colapso do banco que leva o nome do Vale do Silício, não é à toa, porque ele tem importância muito grande para metade das startups americanas, então isso não é pouca coisa e isso nos faz pensar se não seria aqui, quem sabe, não o fim, mas o começo do fim dessa filosofia do Vale do Silício exportada para o mundo todo, chamada startup, e possivelmente a oportunidade de uma filosofia ainda mais moderna vir, não de um centro capitalista mundial, mas de uma periferia capitalista, que consegue, por ser periferia, por ser do sul global, por ser um país que está justamente situado na média de renda per capita mundial e não na maior, no pico, no topo da renda per capita mundial como está a Califórnia, compreender melhor qual é a realidade da maior parte do mundo, certo? Porque em qualquer grande cidade brasileira a gente tem geografias que vão do patamar da Califórnia até o patamar da África numa cidade só, ou então que em uma cidade só você vai do patamar da França ou Espanha até o patamar africano, então o que isso significa? que aqui a gente tem um ecossistema que é, assim, homogêneo com a realidade mundial em cada gota de urbanização que a gente tem no nosso território e isso permite ideias que nascem no Brasil ter uma vantagem de uma espécie de facilidade para dialogar com a realidade mundial, um exemplo que eu gosto sempre de dar é a das sandálias havaianas, né, que dentro do Brasil é uma coisa banal, mas pra fora virou um produto de exportação que leva um lifestyle, leva um todo um espírito brasileiro e que consegue entrar na realidade da vida de muitas pessoas lá fora também Então, essa facilidade de ser uma incubadora de produtos com penetrabilidade mundial que é uma coisa que países como o Japão não tem, porque o Japão realmente meio que vive numa realidade muito japonesa e isso até o momento praticamente inviabilizou o surgimento de unicórnios de Big Techs ou Data Techs japonesas comparado até com países vizinhos, como a Coreia e isso é uma vantagem que o Brasil tem e que nós latino-americanos temos principalmente na América do Sul, da América do Sul, porque a Argentina está até melhor que a gente o Uruguai também mas isso é uma vantagem que a gente tem e que a gente precisa explorar e é nesse trabalho aí que eu tenho meio de dedicado há quase uma década e o momento, o grande momento de confirmação dessa tese que eu vinha defendendo aí acabou de acontecer então, agora a gente pode estar vendo a queda dessa cultura ou stop-up dessa cultura startup que se espalhou pelo mundo e agora uma cultura alternativa pode ter espaço, encontrar espaço para se colocar e eu acho que essa cultura tem grandes chances de vir de um país como o Brasil e pelo tempo de amadurecimento que tem essa cultura tem grandes chances de ser essa aqui que você está vendo a jogada que tem um verbete, carrega esse verbete em português e que pode ser muito bem também exportado primeiro para os países que falam a língua portuguesa como Portugal, Angola, Moçambique, Macau, Cabo Verde, entre outros e com isso a gente conecta toda uma rede de comércio que o Império Português criou aqui principalmente no sul global com pontos na Índia, na China na África, na Europa e no Brasil o Brasil foi capital do Império Português isso também é outro fato inédito na história europeia e Portugal, como todos sabemos, hoje é um ponto, um ponte de inovação europeu e será que interessa a Portugal ter um verbete um verbete em português voltando ao topo das paradas no mundo da inovação, no mundo do business então, para isso a gente precisa trabalhar mais somente no que falta ainda que é divulgar essa tecnologia e como eu apresentei no meu último vídeo o plano de divulgação é fazermos um prêmio que vai se chamar Prêmio Jogada do Ano que vai acontecer em todos os setembros do ano daqui para frente com várias rodadas até lá num formato semelhante ao que todos conhecemos do Shark Tank então com isso a gente está tendo aí mais uma confirmação do universo de que estamos no caminho certo apesar de ser um caminho aí bem longo mas isso mais uma vez confirma as premissas que eu vinha defendendo desde 2014 quando eu publiquei a primeira versão da mitologia várias coisas que eu vim escrevendo de lá para cá e bom confirma pela própria pela própria falência da 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 tese que eu vinha tentando derrubar né a tese caiu sozinha então agora agora a gente tem um caminho livre pra pra fazer o apenas o que falta né que é demonstrar que existe um outro método um método mais tropicalizado e que na verdade a gente pode agora até assumir uma posição de vanguarda na inovação mundial porque já que os juros tendem a continuar altos a gente é sabe melhor do que qualquer outro país do mundo hoje a lidar e empreender e inovar em um cenário de juros altos né e essa metodologia aqui tá aqui justamente pra garantir que a gente consiga fazer isso então o valor de ter essa essa mandalinha aqui como um acelerador de partículas que pode ser introduzido em qualquer sala de segundo grau o ensino médio isso aqui pode ser uma vantagem estratégica pro nosso país aqui pra frente é óbvio se a gente empregar ela né se a gente aplicar se professores se agentes de inovação e outros profissionais levarem essa o poder dessa tecnologia brasileira em todos os lugares que eles conseguirem alcançar mas principalmente dentro do sistema educacional brasileiro que a gente tem a oportunidade de reinventar e transformar numa rede ou na maior rede de incubadoras do mundo e o Brasil na maior Califórnia do mundo que tal eu acho que já tem metade dessa dessa Califórnia pronta aqui a natureza já já nos presenteou agora a gente falta só fazer a nossa parte e o os acabamentos né então obrigado por assistir esse vídeo a gente se vê no próximo episódio não esquece de de curtir comentar seguir o canal e segue a gente também no tiktok só botar hashtag jogada em qualquer rede você acha gente um abraço até a próxima